Não importa se você é um programador, um gamer ou um usuário, os bugs estão em todos os lugares. Fala, Techer! Hoje eu quero conversar com vocês sobre os bugs, principalmente porque esta palavrinha está na moda agora por causa do game Cyberpunk 2077. Ele foi lançado com várias pompas, um dos games mais esperados do ano, e ele chegou para as versões de PS4 e Xbox One cheio de bugs, cheio de problemas que acabam atrapalhando o jogador e a experiência do jogador. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu não vou entrar no mérito de onde surgiu a palavra bug quando a gente está falando de computador. Lógico que bug é inseto, se você pegar em uma tradução direta, mas bug em computadores, em softwares de computador, surgiu lá atrás, lá na Primeira Guerra Mundial, quando encontraram uma mariposa dentro do Mark I, que foi um dos primeiros computadores. E aí teve essa questão de bug. Olha lá, tinha um bug lá, tinha um inseto, e por isso que os cálculos não estavam funcionando. Mas não é isso que eu quero falar neste vídeo. Mas o que eu quero mesmo conversar com vocês neste TechCast é o que são ou o que causa os bugs, quais são os bugs mais comuns em softwares e games, como você pode evitar os bugs no seu programa, no seu aplicativo ou no seu software, e também como você pode resolver estes bugs após o lançamento do software. E eu quero também falar sobre oportunidades profissionais para trabalhar com bugs. Não pense você que os bugs são apenas erros na programação, eles também podem ser a sua profissão. Então vamos bater um papo sobre isso, e eu acho que é um vídeo legal para a gente encerrar o ano para começar 2021 com o pé direito. Tire todos os insetos, mariposas, joaninhas, baratas e percevejos aí da sua mesa, e vamos bater um papo sobre bug. Todo software e todo game está suscetível a ter bugs. Quando o Windows Vista foi lançado, eu acho que é o sistema operacional mais criticado de todos os tempos, ele veio cheio de bugs, ele veio cheio de erros, e tinha um lá bem clássico que se você clicasse na imagem, o desce dois cliques numa imagem com um nome que tinha algum caractere estranho no meio, dava tela azul na hora. No caso do Cyberpunk, tem um monte de problemas ali de carregamento de textura. Alguns personagens ou algumas personagens, você está olhando ali, o corpo está metade carregado, outra metade não. Isso são erros no carregamento da textura. Tem um caso também famoso e mais antigo do Assassin's Creed Unity, que saiu lá no início do Xbox One e também do PS4, onde a textura do personagem carregava todo o corpo, renderizava o corpo certinho, só que o rosto não renderizava. E aí ficava só o olho e a boca, e era um olhão esbugalhado, uma bocona esbugalhada, e foi um erro, foi um bug que ficou famoso na época. FIFA também é outro game que tem bugs dos mais diversos. É jogador entrando dentro do corpo do outro jogador, é NPC se comportando errado, porque tem os outros jogadores que são controlados pelo computador, então a gente chama de NPC. Nesse caso é só um jogador lá, mas eu vou chamar de NPC para ficar mais fácil. No caso do Cyberpunk, também tem erros de NPC. NPC se comportando de forma errada ou diferente do que o programador queria. Tem um famoso no Cyberpunk que é do policial, que ele fica dando respawn sempre no mesmo lugar e fica batendo a cabeça na parede lá, não consegue andar. Você vai, mata o policial, ele dá respawn lá, você vira, volta e está lá, e está andando de costa de novo na parede. Então tem vários bugs, os mais comuns são erros no carregamento de texturas, e também sincronia de voz, e também uma parte com as vozes trocadas, o seu personagem acaba falando o que o NPC ia falar, e o NPC fala o que você ia falar, tem um monte de errinhos assim. No Cyberpunk teve a versão Xbox, que é a que eu tenho, que eu comprei, para o Xbox One, o meu é o Xbox One S, então os erros não foram tão grotescos, mas tinha erro. A primeira coisa, comprei o jogo, coloquei, ele não tinha tradução, a tradução do português do Brasil, ou a localização e a dublagem dos personagens, das personagens, não tinha. Então eu falei, nossa, mas que jogo chato, será que é isso mesmo? Daí eu fui pesquisar, e a voz, a versão do Xbox estava bugada para o público brasileiro. E era um bug bem tosco, né? Eu acho que esse bug aí passou lá no QA deles, mas, resumindo bem, os bugs mais comuns em softwares, essa questão de travar o programa, então você faz lá, você dá dois, três cliques a mais, ele trava, no caso do Vista, ele entrava na tela azul, né, do Windows Vista, e no caso dos games, é falha no carregamento de textura, é NPC agindo de forma errada ou diferente daquilo que o programador queria que ele agisse, e também essas partes esquisitas, quando carrega metade da personagem, outra metade não, ou a textura fica em baixa resolução. Existem vários motivos para um bug acontecer. Pode ser que não houve um teste bem feito, então a pessoa lá do QA, as pessoas que estavam lá responsáveis pelo teste do código, pelo teste do game ou do software, não se atentaram a tudo que poderia acontecer. Pode também ter erros na programação, de repente o programador ou a equipe de programação tem que fazer ou codar ali, ou digitar, milhares e milhares de linhas de código todo dia. E um erro pode acontecer, principalmente erros de lógica. É um if e um else que está no lugar errado, é um if ou um else que o cara esqueceu de definir, de repente tinha lá, se o personagem faz isso, se ele fizer isso, faça tal coisa. E ele esqueceu o que tinha que definir também, se caso ele não fizesse aquilo que ele imaginou. Então tem vários probleminhas ali que podem causar bugs. Você também tem a parte de hardware incompatível, aí é mais para a galera do PC, não só para games, mas também para softwares, de repente você quer, porque quer rodar algo que não foi pensado para funcionar junto com aquela placa de vídeo que você tem. Vão ocorrer bugs. De repente o software ou o game vai rodar, mas ele vai ter algum problema ali, ele vai ter algum erro inesperado, porque ele não é compatível com aquele seu hardware que você está utilizando naquele momento. Ainda falando com o pessoal do PC, e até mesmo dos consoles, você pode ter sobrecarga de memória, porque alguma coisa ali no código alocou muita memória ou mais memória do que o sistema tinha disponível, aí vai dar um monte de bug, vai ser textura não carregando, vai ser personagem agindo de forma errada, NPC fazendo coisas loucas na tela. Você também tem problemas de conflitos aí, falando de hardware também, mas mais para a galera do PC ali, mais uma vez, porque de repente você tem tudo para rodar o software ou o game, mas aquela versão que você está utilizando do drive, que está instalado ali, não é compatível. Então pode ser que rode, mas pode ser que apareça um monte de bug. Então o programador, olha só que dor de cabeça para o programador, ele tem que prever tudo isso. Ah, você tem tudo certinho, mas o drive que você está utilizando precisa ser atualizado para a última versão. Ele tem que prever isso e tem que mostrar para o usuário que ele precisa fazer uma atualização. Então são várias coisas que podem causar bugs, algumas são erros ali no código mesmo, outras coisas que não foram previstas pela equipe responsável pelo software ou pelo game. Então existem muitas variáveis para que algo aconteça de forma errada e suja o famoso bug no seu game ou no seu software. Como evitar bugs? É até triste falar isso, né? Porque os bugs vão sempre existir, eles sempre existirão. Não tem como a gente prever, né? Falando já como programador aí, como um cara que já codou bastante, não tem como a gente prever tudo, ainda mais quando a gente está fazendo um game ou um software super gigante ali, uma aplicação que vai se comunicar com outras, que vai precisar que entenda um sistema ou que pegue um legado e traga... Meu, é muitas variáveis. Então os bugs sempre vão existir. Mas tem como a gente amenizar isso. E é através do QA. Então o QA é uma forma de você garantir que o seu software tem qualidade, que o seu game funciona do jeito que você imaginou e do jeito que o usuário ou o gamer está esperando. Então a parte de QA é essencial para qualquer coisa que você vai fazer, seja um programa, um aplicativo para celular, uma coisa simples, ou um game super avançado. O QA é a parte que vai garantir que aquilo tem qualidade e que aquilo funciona. E teste? Você tem que testar, 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 testar e testar. Realizar testes no seu software e na sua aplicação e no seu game é essencial. Só assim você vai evitar que os bugs surjam. Mas lembrando, bugs sempre vão existir. A melhor forma de você corrigir um bug é através de atualizações ou patches que você lança para o seu software ou para o seu game. Existem duas formas. Existem aqueles patches pequenininhos que resolvem um ou dois bugs, só que se é uma coisa muito grave, de repente se você não resolver aquele bug, o game ou o software não vai abrir, não vai rodar, aí você lança um patchzinho, esse patch vai lá e corrige aquele erro específico. Ou então você pode criar uma atualização mega gigante com vários gigas para corrigir tudo o que foi relatado de erros. E é exatamente isso que o pessoal do Cyberpunk deve estar fazendo, porque eles prometeram agora para janeiro, fevereiro, uma mega atualização que vai corrigir um monte de coisas, mas eles também já lançaram alguns patches. Um patch de exemplo é do erro do bug que eu comentei da dublagem em português. O game saiu num dia, no dia seguinte eles já lançaram um patchzinho ali que não era tão grande, mas tinha ali os seus gigas, mas não era uma mega atualização, só para corrigir a questão da dublagem. Então existem essas formas de resolver. O software já foi lançado? Ou passou pelo QA todos esses bugs? Você não descobriu no QA e nos testes que tinham bugs, que existiam bugs, a solução é lançar uma mega atualização que vai corrigir tudo, ou então patches pequenos que vão corrigir um ou outro bug. E existem sim oportunidades profissionais para trabalhar com bugs. Existem aí os famosos caçadores de bugs, que são aqueles caras que ficam caçando bugs em vários softwares, vários games que já estão no mercado. Tem gente que ganha dinheiro só falando para o Facebook que lá tem um bug que pode causar um erro de segurança, ou até mesmo no Instagram. Teve até brasileiro ganhando dinheiro aí, porque ele apontou um bug que existia no Facebook ou no Instagram. Tem também profissionais que são alfa testers e beta testers. Os alfa testers são aqueles caras que pegam o jogo na primeira versão dele, que ainda nem está pronto nem para ser anunciado, e começam a testar não só o código, mas também o funcionamento. Ele pode ser o alfa testers, pode ser um jogador, no caso de um game. Ou no caso de um software de edição de imagens, como o Photoshop, o alfa testers é o cara que vai lá e vai tentar editar, usar as ferramentas principais e ver se elas se comportam do jeito certo. E o beta testers é quando o game ou o software já está num estágio avançado de desenvolvimento. Então ele está ali prestes uns seis meses, um ano, para chegar no mercado. Então o beta testers é um cara também que vai jogar ou vai ver o código e descobrir erros na lógica, ou erros até de digitação, porque pode ocorrer. E tem também o profissional de QA, que é o cara que vai garantir a qualidade do código. Ele não vai só olhar se funciona. Ele vai olhar o código e vai dizer, olha, este código está bem escrito, ele não está bagunçado e ele não vai ter bugs, porque eu garanto que está tudo ok. Então você tem ali algumas oportunidades. Se você não quer ser um funcionário, você pode ser um caçador de bugs. Você entra em softwares famosos, em aplicações online famosas, começa a ver se tem bug, começa a ver se tem erro de segurança, e com isso você pode ganhar dinheiro. Lógico que não deve pegar e descobrir um erro de segurança no Instagram. Não vai pegar e usar ele para benefício próprio. Avisse os caras. Muitas vezes você ganha dinheiro avisando a equipe que existe um bug. Então não seja um cara ruim, seja um cara gente boa. Descobriu o bug lá no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn, avisa a equipe. Você pode até ser contratado por essa galera. Então é legal você ser um caçador de bug também. E aí o Alpha Tester, o Beta Tester, são pessoas geralmente que pegam o início do desenvolvimento e descobrem se existem ou não bugs. Existe? Vai lá no relatório, aponta o bug e devolve para a equipe responsável. E essa equipe vai reescrever ali o erro, o código para corrigir o erro. E a galera, o profissional de QA, esse sim tem que ser um cara bom de código e um cara bom de produto também. Por isso que é legal. Então se você de repente quer trabalhar com bugs ou com soluções de bugs, você começa ali como um caçador, vira um Alpha Tester, um Beta Tester e lá na frente você vira um cara de QA. Porque é interessante que você conheça código, conheça produto para poder encontrar o que pode estar errado e dar a solução. Porque o QA é extremamente importante dentro de uma equipe. Muito bom, hein, Tecker? Último vídeo de 2020. Um feliz ano novo para todos vocês, meus amigos e minhas amigas Teckers. Que você comece 2021 melhor do que estar encerrando 2020. Que lá no ano novo você consiga todos os seus objetivos. Que você consiga um emprego ou consiga fechar contratos ou até mesmo se tornar um YouTuber. Eu quero mesmo que 2021 para você seja sensacional. E se você tiver algum sonho e ele se realizar, depois comenta comigo. Vai ser um prazer te dar os parabéns pessoalmente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. E a gente se vê no próximo TecCast em 2021. Valeu! Que você consiga aquele emprego que tantos... Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. O que... Vamos também falar sobre oportunidades. E vamos conversar um pouquinho sobre este danado... 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 E vamos conversar um pouquinho sobre este danado...